E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, hoje mais um episódio aí de My Summer Car, galera Então, domingão né, a gente encerrou o rally no episódio passado, infelizmente não foi uma colocação muito boa na verdade né, foi uma colocação horrível Nós terminamos em terceiro né, mas isso aí só nos diz que a gente precisa praticar mais e fazer o rally mais vezes né Vamos deixar o carro esquentando ainda, ele tá muito frio né, e vamos tirar o nosso capacete daqui, que o nosso capacete a gente mantém sempre com a nossa motinho Caso a gente morra né, a gente vem parar na cidade, então vamos deixar o capacetão aí E bom galera, o seguinte né, eu preciso organizar essas coisas aqui que eu deixei tudo espalhado Vamos pegar e vamos levar essas coisas pra nossa casa É, o que que é aquilo ali? Ah, não é nada, tô viajando Não me diga Vamos levar nossas coisas pra nossas, pra nossas casas é bom né, pra nossa casa Aí, né E vamos dar uma organizadinha, porque como vocês podem ver tá tudo muito jogado, muito espalhado por aqui né Inclusive eu tenho aquelas duas compras ali que eu já nem lembro o que que é galera Eu não faço ideia do que que são aquelas compras ali, só pra vocês terem noção de como tá a situação Ota! Caraca velho Levantei o carro Aí não né Deixa o meu carrinho quieto aí Tá doido Ih, já vi que a nossa carroça tá aqui Nossa carroça, nossa carretinha tá aqui Isso não é muito bom não É É um pouco ruim porque aí né, cadê o nosso outro pneu? Ah, tá aqui na janela Que susto, achei que tinha bugado o pneu já Cara, isso aqui é a nossa, nossas velas, vamos botar aí também E ó galera, tem muito o que fazer, a gente vai ter que esperar agora até o próximo final de semana pra competir Só que até lá eu acho que eu vou deixar esse carro mais bombado Eu acho que eu vou botar um kit padaria nele, um kit turbo padaria O que que vocês acham hein? Será que eras ou não eras botar um kit padaria nesse carro? Daqueles assim pra... Pra voar Pra deixar o carro doidão Nunca instalei né Eu tinha um outro mod que eu usava aqui Que já era o mod turbo Mas cara Eu Não tô mais com ele instalado no jogo Né E quero colocar um outro mod De turbo nesse jogo Um mod diferente que a gente ainda não testou Tô afim de fazer isso, sabe Pra ver se vai melhorar Se vai piorar Se vai quebrar o carro Ou não né Vai saber Enfim Só testando pra gente descobrir mesmo né galera Tem muito o que fazer Aí beleza Eu tô pensando Será que eu vou apelar a estrada de chão pra treinar um pouco? Ou será que não? Pois é né É Não, eu não vou pela estrada de chão E eu tô torto no volante Eu não gosto de andar com o carro torto É Aqui tá legal Beleza É isso aí Se embora pra nossa casa Pra gente deixar essas coisas lá E ver o que nós temos pra fazer lá de serviço Aí ó Mas nosso carro tá forte galera Isso ele tá Puxando bem ó Bem de boassa Tá ligado? Muito bom Cara Eu vou Pois é Acho que eu vou pelo outro lado na real né Eu vou pelo outro lado É Vou por aqui Ó Ó Queimando pneu de segunda Isso aqui é carro fortão galera A gente não ganhou por causa de burrada minha mesmo né Fazer o que E é isso aí mano Se vocês estão gostando dos vídeos Estão gostando do canal Não se esqueçam galera Já vai se inscrevendo no canal aí Não deixa pra depois Tá Preciso muito desse apoio né Quanto mais inscritos eu tiver melhor Faz a nossa comunidade crescer Se desenvolver Então por favor se inscrevam aí Já agradeço a todos aqui que se inscreveram né Galera Muito importante também né Que vocês acionem o sininho de notificações Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal E são três vídeos por dia E aí o sininho avisa vocês quando saiu os novos vídeos E muito, muito importante mesmo pessoal Deixa o dedão no like O dedão no like ajuda muito nos engajamentos do canal Então né Bota aquele dedãozão pesado no like valeu Muito like aí por favor Preciso muito de engajamentos mesmo Não vou mentir pra vocês O canal tá um pouco ruim Já era pra tá um pouco melhor Mas eu tô precisando desse apoio galera Então Deixa esse apoio aí valeu Bom bora lá Vamos que vamos E caraca o cara bota a sexta e não consigo O que que houve? Não tá pegando potência? Ué Opa Não se perde não tio Tá maluco? Eu vou pela estrada de chão aqui Que é um pouquinho mais rápido Ah Eu acho que já vou deixar os pneus aqui no mecânico galera Porque tipo Não adianta eu ficar com os pneus slick Pneus slick é usado muito pouco Tá ligado? Muito pouco A gente quase não utiliza pneus slick A não ser quando a gente tá no asfalto Só que tipo Tem muito mais terra pra chegar nos lugares Do que asfalto Por exemplo O mecânico é em terra Nossa casa é em terra A vovó é em terra O rali é na terra Ó Então assim Não tá valendo a pena Eu manter o carro Com pneu slick Opa Ué Eu jurei que eu tinha escutado Um barulho de rali De carro de rali Caraca velho Caraca velho Eu não fiquei maluco Eu escutei mesmo Só não sei onde ele tá Ué Que doideira Cadê o cara? Mas é domingo Ele devia estar vindo de lá Ó E rali fantasma Caraca Rali fantasma Mano do céu Que doido Cadê o cara? Aí vem ele agora Engraçado né A gente finalizou o rali Mas eles estão correndo ainda Ó O que que eu vou dizer pra vocês né Deixa a doideira do jogo Na doideira do jogo E a gente segue a nossa vida Ô carambola Pega aí Pega Deixa nossos pneus aqui Acho que ninguém vai acertar Nossos pneus Tem que mandar instalar os Os euro Eurobike É isso né? Euro Ropisca Eurotisca Sei lá como é que o nome daquilo ali Na moral É só que agora que eu lembrei Que tá rolando esse negócio do rali E eu posso me arrebentar Se bem que já passou dois né Então vai ser difícil passar mais um Tá vamos Vamos pela estrada de chão meus Vamos lá Bora Olha ele ali Mataram um cara aqui já E qualquer coisa eu fico atento também no 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 barulho do motor né Pra não dar ruim E aqui eu também já vou fazendo um treininho de novo Se bem que essa parte aqui Eu me garanto Eu sei bem onde tá Tem bump Aonde não tem Então aqui tá tranquilo O problema mesmo Tá mais é no início Na real O problema É onde vem mais problema Pra mim Na minha opinião Que aqui é pé embaixo Ó Ó Pé embaixo total ó Aqui ele vai dar um bumpzinho Mas a gente tira o pé do acelerador E controla o carro ó Deu só Então não Essa parte aqui é mais de boa Tá ligado Ó Aqui tá de boa Aqui ele dá um bump É ele não deu bump Me equivoquei Ah é aqui na frente Na real o bump Tá mas de boa Pronto mano Chegamos aí né Ah Você sabe de uma coisa Ah mas eu vou trocar lá no mecânico Não vou trocar aqui não Eu tinha pensado em trocar o óleo do carro aqui Mas eu vou trocar aí no mecânico Não vou sujar minha garagem não Tá com um pequeno amassadinho aqui ó Nossa Pequeno escambau Caraca Não tinha isso amassado Ah Acho que deve ser com o desvio que eu fiz do carro Deve ter dado uma raspada Tá Tranquilo Não tá tão feio assim Mentira Tá horrível Caralho Véi Mas sou bonito Ué Cadê as nossas caixinhas do Kiju Será que eu deixei aqui dentro Não Cadê a nossa vã Galera Faz um tempo que eu já não lembro dos bagulho aqui Ah Acho que a nossa vã ficou Não sei onde a nossa vã ficou Eita Tá Tá né Beleza Kiju ainda tá sendo preparado E eu ainda não sei como fazer pra duplicar esse balde galera Não sei Bom Aqui Ih Tô sem energia em casa Fala sério Bom galera Tirei um cochilo Né Já é segunda-feira Não é mais Domingo Plata de plástico Plata de plástico Plata de plástico Plata de plástico Bom Enfim Eu não sei onde tá as coisas aqui Eu acabei esquecendo Né Que o Júnior tá sendo preparado Mas vou fazer o seguinte Eu vou pegar o nosso trator Né A gente precisa fazer uma grana A gente precisa fazer uma grana aqui também Não é só Flor de rosas E ficar dando bandinha de carro por aí Infelizmente Mas que bom que o nosso trator é V8 Então né Só curtir o passeio aí Com esse barulho bonito Na minha opinião Eu acho bonito barulhando esse motor aqui Barulho grosso Forte Eu acho legal Não sei vocês Deixei nos comentários O que vocês acham desse barulho aqui Eu acho muito mais da hora Que aquele barulho Do carro Na real Né Mas bem que alguém podia fazer um mod Do Satsuma Com um barulho mais bonito Na moral né Que não afetasse o barulho Tipo Trocasse os barulhos Tá ligado Bah Ia ser da hora Se alguém fizesse isso galera Ia ser da hora Se tipo Se desse pra trocar aquele barulho do Satsuma Por um barulho mais Realista eu diria Bah Ia ser muito top galera Muito top mesmo Aí galera Chegamos na cidade Vou pegar nossa carreta aqui de volta Né E sabe uma coisa que eu lembrei rapaziada Que faz muito tempo Que a gente não passa Na vovó Pois é Faz tempo que a gente não leva umas compras lá pra ela A velha deve estar até morrendo de fome né Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos aproveitar E vamos fazer umas comprinhas pra levar pra ela Porque né Senão a velha com certeza vai morrer de fome Afinal de contas ela gosta também que a gente passe lá né E faz parte Da nossa vida aqui No My Summer Car Pois é Nossa vida também é tratar bem os veinho né Não só acabar com eles Chato Chato demais esse cara Vamos ver Aqui tem três açúcares Ela pede um Eu vou levar três já de uma vez Vamos deixar a velha bem alimentada Três desse E três salsicha Aí ó Tá feito Nossa Deu setenta conto Caraca Tu é caro hein velho Ó a vovó A vovó se tornou cara Que isso Nossa senhora O cara tá no free step louco ali ó Tum 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 Tá bem doidão Enfim Não preciso Não preciso Não preciso de mais nada E também não quero Cigarro Não Nen 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 Vamos cair fora daqui de uma vez A gente ataca a nossa carreta O nosso trator tem bastante combustível Então Tamo de boa Vamos que vamos Cadê Ignição Tirar o freio de mão E vamos Vazar daqui Afinal de contas Já temos tudo ó Deixa eu só garantir Tá ali a carretinha Beleza E vambora, galera Agora sim, vamos passar lá na vovó, né E deixar um monte de compras Pra ela Agora tomara que essa véia esteja em casa, velho Porque eu vou dizer uma coisa Pra vocês Se ela não tiver, isso aqui tudo vai estragar Porque botar isso aqui Tudo na geladeira Não vai prestar Bom, galera, chegamos na vovó, rapaziada Agora é o seguinte Ah, ela tá aqui, ó, já me deu bom dia Dê-me um cafezinho Ué, mas ela não tá pedindo compras O que aconteceu, vovó? A senhora não precisa de compras Mas eu fiz tantas compras aqui pra você E a senhora tá me dizendo que não precisa de compra Como assim, vovó? Como assim a senhora não precisa de nada? Como assim? Eu trouxe muita coisa aqui e tu não precisa de nada? Vovó nos passou a perna Eita, galera, agora que eu parei pra pensar, né? Eu devia ter levado o trator já lá pro outro lugar Vou levar ele pra lá por aqui É, não devia ter trazido ele pra cá Que vacilo, hein? Aí, é, vira Aí Aqui, ó Vamos levar ele lá pro... O negócio das madeiras já, né? Não adianta trazer ele pra cá Burrada minha não ter pensado nisso direito Não é aqui Mas pra cá Cara, que bagulho maluco, né? Enfim Vamos botar ele aqui já Que é onde a gente pega as madeiras Eita Se eu tivesse me tocado disso... Epa Eu, hein? Aí Beleza Tá Chegamos Nosso tratorzinho tá aí Vamos tirar nossas compras Pronto Às vezes eu esqueço de sair do modo De pilotagem do bagulho aqui, né? E vamos embora Olha ali a vã O que a vã tá fazendo aqui de volta, velho? Ué, sai Ele pegou a vã de volta E nossos bagulhos de caixa de Kuju não tão aqui Tô entendendo Eu vou... Eu vou pegar a vã e vou levar de volta pra casa Que bagulho louco Era pra vã e já tá com a gente É, que pouco combustível é esse, cacete Caraca, ele usou todo o combustível da vã, mano Ué É, podia ter abastecido pelo menos, né? Tá doido Que cara safado aí Boa Não se faz Vamos passar por aqui mesmo Hum Tá, nós já deu uma pancada com a vãzinha Tá Vamos deixar a vãzinha aqui Cara, só tinha que ver onde é que tá minhas caixas de Kuju, velho Que com certeza eu tinha mais caixa do que aquilo dali, né? Mas tudo bem Fazer o quê? Será que o Kuju já tá pronto também? O Kuju tá pronto, nós estamos bem na fita E eu preciso realmente das minhas caixinhas de Kuju Bom, do leite, precisa ir pra geladeira Isso não precisa ir pra geladeira Enfim Tem que botar muita coisa na geladeira Ai, ai, ai Tá maluco Vamos botar isso aqui Aí É A garnaçãozinha básica pra não estragar os bagulhos, né? Já que a vovó dispensou nossas compras Tá doido Eita Como é que pode? A vovó dispensou nossas compras, velho Eu achei que ela tava necessitada Que fazia um tempão que a gente não passava lá É, muito estranho Muito estranho Enfim, aqui eu não preciso ir na geladeira, não Bom, galera, é isso aí Esse episódio vai ficando por aqui, né? Tomamos uma dispensa da vovó Fazer o quê, né? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam Deixa o like, suas notificações E se inscrevam no canal Valeu e até o próximo